Salut, bienvenue au secours de français. Olá, bem-vindos a este curso de francês. Aujourd'hui, dans la leçon 65, nous allons étudier le passé récent. Então, na aula de hoje, aula 65, nós vamos estudar um outro tempo verbal chamado passé récent. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta, qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E, se você puder e quiser contribuir com o meu trabalho, na descrição do vídeo tem as formas que você pode fazer isso. Então, vamos começar a estudar esse tempo verbal, passé récent, que é literalmente passado recente. Então, a gente viu na última aula o Futurprós, que é o futuro próximo, falar de coisas, né, de ações do futuro, mas próximos, próximos do presente. Passe récent é o passado recente, é falar de coisas no passado, mas próximas do presente. E aí, como é que é formado o passé récent? O passé récent, ele é formado pelo verbo venir, como auxiliar, que é o presente, que é o verbo vir, né, conjugado no présent, né, no presente, plus la preposição de, né, preposição de, plus le verbo principal, à l'infinitif, né, então o verbo principal no infinitivo. Então, o verbo venir, como auxiliar, no presente, preposição de, e o verbo principal no infinitivo. Então, ele também é um tempo verbal composto, igual ao Futurprós, né, quer dizer, ele é formado por um auxiliar e pelo verbo principal, só que no Futurprós a gente usava o verbo al'ê como auxiliar, aqui é o verbo venir. Então, antes da gente começar a ver os exemplos, vamos relembrar a conjugação do verbo venir no presente, conjugação irregular, né, Então, je viens, je viens, tu viens, tu viens, il, elle, on, vient. Repara que a pronúncia é a mesma, né, vient, mas a primeira e segunda pessoa termina com S, e a terceira pessoa termina com T, é no singular, mas a pronúncia é igual. A primeira pessoa do plural, nous venons, nous venons. A segunda pessoa, vous venez, vous venez. E a terceira pessoa do plural, il, elle, vienne. Então, vamos começar a ver exemplos aqui. Então, uma frase utilizando esse parceriação. Por exemplo, je viens de voir le prof de français. Je viens de voir le prof de français. Então, repare, eu tenho aqui o auxiliar, venir, no presente, né, je viens. Ó, nós temos aqui a preposição de, preposição de, e o verbo principal no infinitivo, tá? Que é o verbo voar, que é ver, né? Em português, né, o sentido disso equivale ao português, quando a gente usa o verbo acabar. Acabar de fazer alguma coisa. Então, eu acabo de ver o professor de francês. Eu acabei de ver o professor de francês. É esse o sentido, né? O passado que acabou de acontecer. Algo que acabou de acontecer. Então, em português, a gente usa o verbo acabar, com esse auxiliar, né? Acabei de ver, e em francês, eu vou usar o verbo venir, né? Je viens de voir le prof de français. Quando o verbo principal começa com o vogal ou agavudo, essa preposição de, ela vai perder a vogal, né? Que a gente já cansou de ver isso em francês, né? Isso acontece bastante. Então, por exemplo, Eles acabam de comprar, acabaram de comprar o casaco azul, né? O suéter azul. Então, o verbo principal, ashtê, começa com vogal, né? Então, a preposição de, né? Perde a sua vogal, vira um de com apóstolo. Então, essa foi a aula de hoje. É uma aula bem simples, bem curta. Sobre o passerrição. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você quiser, puder contribuir com o meu trabalho, na descrição do vídeo, tem as maneiras que você pode fazer isso, tá? Então, ficando por aqui. Até a próxima aula. Por favor.